MÚSICA 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 Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo bem diferente, tá? Deixa eu... Olha só, tá travado aqui Deixa eu só bloquear de novo pra vocês verem Hoje o que a gente vai ver vai ser o Lineage OS, tá? A tela de bloqueio já é um pouquinho diferente, ó Você pode recolocar vários aplicativos Mas o que é o Lineage OS? Basicamente você pode formatar o seu tablet, né? E costuma-se o pessoal colocar a mesma versão Pra poder fazer um root Ou colocar uma versão um pouco mais leve do Android, mais puro, né? Essa Lineage OS nada mais é que uma versão customizada do Android Que o pessoal colocou ali várias configurações Várias features diferentes que não tinha na versão original E também colocou aí alguns outros artefatos Alguns outros programas e coisas e tal, beleza? Tô com um tecladinho aqui Por isso vocês não vão ver trocando a tela, tá? Mas ele funciona perfeitamente bem com o toque Isso aqui pra começar é um Samsung Galaxy Tab E Beleza? É um T560 Eu coloquei a versão 11 do Lineage Tem a 14 hoje, só que eu tava lendo Que ela tem algumas instabilidades ainda Algumas coisas que não funcionam Então como esse aqui não é um tablet de teste É um tablet de uso pessoal Eu não quis uma versão instável, tá? E tô muito feliz com ela Embora só tenha uma semana que eu tô usando Eu tô bem contente Aqui no canto você tem a sua barra de notificação Você pode escolher tirar esses ícones daqui, tá? Porque do lado de cá, ó Você vai ter os seus ícones aqui Esse você não tira Sobre configuração Eu não vou de um por um Que tem muita coisa aqui, pessoal Muita coisa que não tem no tema normal Então eu não vou passar por isso aqui Se a gente perde muito tempo Bom, nós temos aqui, mais rapidinho A tela de bloqueio Com algumas coisas que você pode arrumar lá Como os atalhos Os temas e tal Barra de status Que é mais diferente um pouquinho Os botões aqui Você pode colocar a função Pro botão home Que é esse botão que tá aqui embaixo, né? Questão de perfis e tudo mais Privacidade Eu achei uma coisa muito legal Essa posição de privacidade aqui Se você deixa ela ativa Os seus Você pode escolher qual aplicativo Vai ter acesso aos seus dados No tablet e tudo mais, tá? E, bom, e por aí vai Eu não vou andar muito aqui dentro, não Porque senão a gente perde muito tempo, tá? Eu vou tentar lembrar mais ou menos Que vem instalada nessa versão Mas eu digo que é extremamente enxuto Muita coisa aqui Já fui eu que pus, tá? Por exemplo Esse aqui não vem Vem a agenda Vem esse Apollo Que é pra música Calculadora Câmera Configuração Configuração Downloads E-mail Emulador de terminal Estúdio de filme G De arquivos Que é o gerenciador Desculpa, pessoal Inversador de arquivos Galeria Esse Google aqui Esse gravador de voz Se não me engano Vem também De cá Pesquisa por voz O relógio E nada mais E acabou Pra falar a verdade É super uso aqui Ele não vem Mas basicamente vem, né? Tá bom Tô mostrando isso aqui pra vocês hoje Por quê? A ideia é ensinar A formatar Trocar a sua ROM Normal Por essa ROM Beleza? Deixa eu só mostrar Uma coisa pra vocês aqui Como ele foi rootado também, né? Então eu posso Fazer algumas coisas legais Não sei se o pessoal gosta disso aqui Mas eu vou mostrar o que eu fiz Eu baixei um Programinha aqui Um aplicativo Que troca a inicialização do Android Então quando o meu Android inicia Ele tem aí Outra animação, tá? Deixa eu ver se eu acho A minha animação aqui Mas na hora que eu fiz Eu tava testando Eu coloquei uma Vamos dizer assim Mais ou menos qualquer Que eu achei mais legalzinho Tudo mais Então você pode escolher Tem vários Projetos aqui A minha é essa aqui Então quando ele liga Em vez de ele fazer Aquela tela normal De Samsung Não sei o que E tudo mais Ele fica assim Mostra a máscara Exemplo Vendetta aí E fica carregando ali embaixo Até ele ligar Tem mais de carregação De ele ligar, né? Então Até isso A gente pode fazer também Só como um bônus Pra vocês As possibilidades são infinitas Já que você é root Do aparelho E já tem aí também Uma versão personalizada Beleza? Galerinha Vou falar uma coisa Pra vocês aqui Antes de começar Antes de eu ensinar Como é que faz Essa mudança aí Como é que troca Essa ROM Eu vou avisar pra vocês Uma coisa Eu não sou responsável Pelo que aconteça Com o seu tablet, tá? Eu não tenho responsabilidade Nenhuma Pelo que você está fazendo Faça por sua conta em risco Saiba Que é possível Se você fizer Algum procedimento errado Bricar o seu tablet O que é brincar? Você fazer ele dar pau Não ligar mais Ficar no loop infinito Lá de inicialização E não funcionar mais Então Saibam Que Eu fiz o meu Funcionou Mas eu tentei Umas 20 vezes Antes de conseguir Fazer funcionar A primeira vez Talvez eu tenha dado Um pouco de sorte Por escolher ali Uma Vocês vão ver logo Um dos arquivos E tenha acertado Então Façam Por sua Conta em risco Eu não sou responsável Pelo que vocês fazem Com o tablet de vocês Tá bom? Mas Eu vou tentar fazer Da menor maneira possível Esse tutorial Pra que Se alguém quiser seguir Não tenha problema Beleza? Galerinha Segundo aviso Esse procedimento Vai zerar Todo o seu tablet Vai apagar Tudo que tem nele Tá? Eu fiz Eu tirei O meu cartão De memória SD Então Eu não sei Se apago o cartão SD Por precaução Tire o cartão Ou faça backup Do que você tem Importante no cartão E mais uma vez Esse procedimento Vai apagar Tudo que tem No seu tablet Salve o que foi importante Eu testei Sem o cartão SD Então Tire o seu cartão SD Ou Por acaso Faça backup Dos dados Que estão no seu cartão SD Beleza galerinha? Tá avisado Depois eu falo assim Pagou tudo Pagou Vai apagar Nós vamos fazer um procedimento Pra apagar no meio do caminho Beleza? Bom galerinha Então vamos lá Primeira coisa que a gente tinha que fazer É Baixar os aplicativos Todos Então vamos começar pelo começo Eu vou deixar todos os links na descrição Então vocês podem ficar tranquilos Que vão estar lá Só que Vamos por partes Por etapas Eu falei que eu estou com o Lineage 11 Vocês podem baixar o 14 Se vocês quiserem Aonde que é fácil de achar ele É Forum.xdadevelopers.com Vocês vem aqui e escreve LineageOS Pode até pôr o 14 aqui se quiser E aqui está Vocês podem baixar a ROM Então Baixando ali a ROM Vai clicar aqui Eu não vou baixar Porque eu já tenho Tudo baixado Então só estou mostrando pra vocês onde é Open GApps Project Se vocês estão Mas bom Aqui no final vocês vão ver melhor Olha só As versões de Odin Eu aconselho sempre pegar A mais nova possível Então o 3.3.1 está aqui Vou deixar também esse link aqui Porque vocês podem vir aqui Baixar a mais nova que tiver Lembrando Aqui nessa página No finalzinho dela Vocês vão ter ali Aqueles arquivinhos zips E pode baixar O que vocês quiserem Se quiser usar a mesma versão Que eu estou usando também Logo eu vou olhar E falar com a minha versão Vamos por aqui primeiro Esse aqui é o utilitário Pra routar ele O Super User Então vocês podem vir aqui Baixar Clicar aqui no Download Está vendo? Beta.traçosupersul E tudo mais E o último passo aqui Isso aqui é o que eu falei Que podia ser problemático Vocês vão ter que baixar Esse TWRP aqui Que é um recovery Do tablet Qual que vocês vão baixar? O do modelo de vocês Por exemplo O meu é só T560 Então vocês verem Tem um T560 aqui E tem um outro aqui Sinceramente Eu pensei da seguinte maneira Não sei se eu estou certo Não me contem nessa aqui Não confiem em mim Mas eu pensei que isso aqui Seria uma versão Do recovery aqui Então eu peguei a versão Mais nova do recovery Pra usar Eu não sei se eu fiz certo Eu não sei se eu dei sorte Então fala pra vocês Sobre isso aqui Vocês pesquisem por aí Porque eu não sei O que que é Eu baixei esse aqui de baixo O 3021 O T560 E no meu funcionou Tá? Bom E aí Com tudo isso baixado O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Em Downloads Eu fiz o que? Eu coloquei tudo Dentro de uma pasta Pra ficar mais fácil De eu imaginar Parece que eu quero não É isso aqui E agora a gente vai Organizar um pouquinho As coisas Primeiro Esse TWRP O OpenGApps E o Beta SuperSul Nós vamos E o Lineage OS também Esses quatro Não, perdão Esses três O Beta SuperSul O Lineage OS E o OpenGA Nós vamos copiar Pra dentro do Tablet Deixa eu coletar o meu aqui Que eu já mostro pra vocês Como é Onde que tem que copiar Bom, galera Aí coloquei Liguei o Tablet aqui, tá? Deixa eu fazer uma observação Nesse momento aqui agora Eu não sei se é o meu computador Se é o meu Tablet Eu vou fazer alguma coisa errada Alguma configuração Ou o que que é Na verdade Eu não tô com o meu Tablet Ligado aqui não É o meu celular Só pra servir de exemplo pra vocês Porque o meu Tablet Não tá reconhecendo Pra ligar no computador Simplesmente não reconhece Seria um problema? Mais ou menos Se o Tablet não estiver ligando Sim, é um problema Se ele estiver ligando Não Você pode tirar o cartão de memória dele Pôr no computador Copiar os arquivos Pro cartão de memória E depois passar Pra memória interna, tá? Então vamos lá Aqui Supondo Que isso aqui é meu Tablet, tá? Ele vai ser igual aqui Então não tem problema algum Vamos pegar o Beta SuperSul O Lineage OS E o OpenGA Nós vamos copiar No telefone Aqui Só simplesmente copiar Na raiz, tá vendo? Então, ou seja Eu abri aqui a parte do Não é a do cartão É a parte do fone Só abri aqui E vou Copiar pra cá Como se eu viesse copiar pra cá, tá? Então eu não vou fazer Porque, como eu disse Aqui é meu telefone Depois de copiar Esses três arquivos Pra dentro da Do tablet Tá? Deixa eu usar aqui agora O celular Só porque Senão ainda pode acabar Passando pro celular Que eu não quero que passe E bom O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Descompactar o Odin Clicar em extrair Para o Odin E tal Aí abre a pasta do Odin E abre o Odin Aqui pra poder funcionar Ele vai dar essa primeira Mensagem aqui Que foi o que eu falei Que pode ser o problema Você tem que pegar Os binários lá Certo da sua versão Senão você pode dar problema Beleza Isso aqui é o famoso Odin Vejam que esse zero aqui Tá vendo? Dois pontos Com três Já tava azulzinho Isso aqui é o meu tablet Vou desligar ele agora E vai sumir Uai Não sumiu Eu não sei por que não Vamos fechar o Odin E abre de novo Pra ele atualizar VA Sim, agora sumiu Vejam que sumiu Quando eu venho aqui E ligo o tablet Ele vai voltar a aparecer Então aqui a gente tem que fazer Algumas coisinhas antes Primeiro vamos em Options Deseleciona Auto Reboot Tá? Por que? Logo na hora que tiver No tablet mexendo Eu já falo pra vocês Vem aqui agora Deixar em Log A gente precisa ver O que vai escrever aqui Clicar em AP Aqui E nós vamos agora Atrás daquele TWR Que a gente achou lá Tá? Então vem aqui Seleciona TWR Certo? E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos colocar O tablet em O Mod Download O Download Mode Então agora eu vou cortar aqui Vou passar pra câmera Pra vocês verem Como que funciona Esse Download Mode lá E como que faz ele Lembrando pessoal A gente tem mais uma etapa Pra fazer aqui Tá? Você vem aqui em Configuração Na última parte Sobre o tablet Vai clicar aqui Número de versão Um monte de vezes A mensagem que vai aparecer Pra vocês Vai ser assim Tecla mais 7 Mais 6 Mais 5 Vai diminuindo Pra ativar a função A opção desenvolvedor Dentro da opção desenvolvedor Nós vamos vir aqui E ir em Depuração E ativar Depuração Android Ok Tá bom? Pra poder Ativar Depuração USB Bom Como é que a gente faz Pra pôr o tablet Em Download Mode? Eu vou Deixa eu ver se eu acho A posição legal Acho que assim Vai ficar legal Pra vocês verem O tablet tá ligado Tá? O tablet tá ligado aqui O primeiro que eu vou fazer É Vou desligar ele Deixa ele desligar Aí tranquilo Tá? Se o cabo vai tá conectado Ou não Tanto faz O meu cabo tá conectado Agora Vocês não conseguirem ver Não conseguirem ver Que ele tá aqui em cima Né? Mas tá conectado agora Então Só por esse momento Eu vou desconectar Tá? Porque eu quero que ele desligue Totalmente Deixa ele a... Bom Não apagou Eu vou fazer o que? Eu vou segurar O Home Button O botão Home O volume pra baixo Tá? E o Power E vou segurar os três Até ele ligar Ele já vai ligar Do jeito diferente Ligou Eu posso soltar Aqui, ó Olha só Ele tá dando pra gente Uma mensagem Um celular Customizado Pode causar Problemas críticas Do telefone Blá, 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 blá Volume up Continue Então volume pra cima Pra continuar Cliquei em volume Cliquei No volume pra cima Agora sim Ficou nessa telinha Essa telinha É a que nós queremos Tá? Agora Nós voltamos aqui Pro nosso Odin Vai estar conectado aqui Tudo mais Estava configurado Tudo certinho Então vamos revisar Mais uma vez Auto Restart Tá deselecionado Volto pra Log Tá aqui em AP O tablet Tá no modo Download Eu venho aqui E clico em Start Olha só Agora ficou Recovery, Reset E Pass Quando chegar no ponto Do Pass Ele vai chegar E vai aparecer Essa Barra Essa barrazinha Azul aqui Quando ela completar Como eu disse Pra não fazer o Reset Ele vai ficar parado Assim, tá? Então agora Nesse momento Nós temos a parte Mais complicada De ser feito aqui Bom galera Então agora Terminou aqui Eu vou tirar o cabo Tá? Vou apertar O botão pra baixo Os dois botões aqui E o Power Pra ele desligar Ele desligou Eu não sei porque Tá ficando assim Quando eu desliga Todos os botões Desligam de novo O Power Volume pra baixo Pra cima E o Home Né? E quando ele ligar Só o volume Pra cima Perfeito Deixa eu pôr aqui Um instante Novamente pra gente Galerinha Mais um detalhe Novamente Eu não vou Executar Essas Essas Tudo que eu tenho Que fazer aqui Nesse tema Por que eu não vou executar Porque eu já fiz o meu Eu não tenho interesse De formatar ele de novo De trocar ele de novo Porque pra mim Isso que vocês falam Formatação Só vai zerar ele Então Façam o que eu diga Que vai dar certo Foi exatamente o que eu fiz No meu Mas eu vou chegar até Na hora de clicar O ok E aí A gente Eu vou voltando Tá? Sem problemas Vamos lá Primeira coisa Ele pede Fazer um swipe Aqui pra poder Liberar as modificações Né? Primeira coisa A gente vai fazer É um wipe Beleza? E vai vir aqui Fazer o swipe De novo Quando você fizer o swipe Ele vai zerar o tablet Pra factory reset Né? Pro modo de fábrica Não vai ter nada No tablet E vai ficar parado Daquela tela Que vai aparecer É uma tela Com os textos Aqui descendo Tudo mais Beleza Você vai voltar Quando terminar Quando ele falar Que tá pronto Vai dar um dane No final lá E não vai escrever Mais nada Tá? Costuma Todos esses procedimentos Costuma ter Seu tempo de demora Então não acho Que é rápido Também não vai demorar Uma hora cada um Volto aqui E agora Que nós zeramos Fizemos o wipe Nós vamos fazer O install Aqui no install É Eu não falei Isso É Opa Deixa eu voltar Aqui eu cliquei Alguma pasta Alguma pasta Ah Aqui Que eu não sei qual é Olha só No Nos Nos Sobretos que eu vi Na internet Pessoal Isso aqui Ele Mostrava Aqui SD card Tá? Enquanto tá mostrando No meu Só que Ainda assim É A memória interna No tablet Tá? Então Vocês fiquem tranquilos Eu não sei se ele vai deixar Aqui Ah Deixa assim Olha só É Cadê Ixi Cadê a pasta Ah External SD Se vocês precisarem Colocar ele no cartão De memória Ao invés Você vai ter que vir aqui Em external SD Então vem aqui Pra levar Vai chegar no barra E vai lá no external SD Então external SD Seria o nosso cartão de memória E SD card Seria a nossa memória interna No tablet Caso vocês precisarem disso aí Tá? Como eu coloquei no próprio tablet Tá? Ainda tá aqui Ainda estão aqui Os arquivos Eu não tirei É aqui que eles ficam Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa Vai clicar no No liner de OS Tá? Vai fazer um swipe Aqui pra confirmar Vai demorar Alguma coisa Tá? Vai ser uma tela Parecida com o de fazer flash Vou te fazer o wipe Vai demorar alguma coisa E depois vai ficar parado Falar pra você Terminou Aí você vai voltar Aí vai cair aqui Volta de novo Vem pra cá Segunda coisa Nós temos que fazer É o OpenG Apps Esse OpenG Apps São os Google Apps Tá? Então você tem que instalar Isso aqui Pra poder funcionar Os serviços do Google Beleza? Mesma coisa Cliquei lá Faço o swipe Ele vai instalar Depois Por fim O Beta SuperSul Dou swipe E ele vai instalar Beleza? Lembra mais uma vez Eu não fiz o meu Porque eu vou estar com ele Feito Pronto Bonitinho Tudo mais Observação Tá? É Bateria No mínimo No mínimo Acima de 50% O pessoal aconselha 75% Por quê? Pode ser que Algum outro Desses procedimentos Demore um tempinho A mais E drene um pouco Da sua bateria Então Pra você estar seguro Recarrega 100% Não vai te fazer mal E tudo mais Por quê? Porque se esses procedimentos Pararem no meio do caminho Seu tablet está brincado Outra vez Beleza? Então Tomem bastante cuidado Com isso E aí no final Terminamos tudo Nós vemos aqui Reboot Reboot System Tá? Pode vir pra Recovery Pra download Você pode rebootar Pra essa própria página Que é o Recovery Pra aquela primeira Que é download Ou pro sistema Que é O sistema normal O Android Então eu vou vir Dar um reboot Pro sistema aqui E beleza E ele vai reiniciar E vai voltar A funcionar Perfeitamente Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Se você gostou do vídeo Deixe um like Se não gostou Deixe um dislike Tem alguma dúvida Ou sugestão Pode deixar um comentário Pra gente Não se esqueça De verificar As nossas redes sociais E também O nosso site Temos todos os conteúdos Disponibilizados Em PDF Para download Até a próxima